Nacional, carioca, maranhense, mas cresceu no Rio de Janeiro. De duas em segunda que você dá errado. Tá foda, hoje a minha condição geográfica tá meio prejudicada. É o carnaval. Resquícios, né? E aí depois, Belo Horizonte, por incrível que pareça, tem carnaval lá. E tem um bloco de carnaval de um boato chamado Cova Libertina. E a gente vai cantar o hino desse bloco de carnaval lá. Acho que é bem necessário, nesse momento, a gente cantar. Cantem com a gente. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora! Eu não sei o que eu faço com o Benestar, vai. O anonimato não É o que eu faço com o Benestar, vai. Por que os heróis do mundo não são Contra o mundo? Fico culturalmente abatida Ele diz que não pretende dormir No meu apartamento Sua braguinha aberta distrai Minha atenção Estou bêbada De resto sou imoral Amo todos meus contemporâneos E a família nuclear é um perigo Amado e psíquico Trauma pobre selvagem Se for te entender Ele gosta de mim e faz esforço de compreensão Nesses assuntos que as madres jamais remediarão Mas tudo é contra o contemporâneo Com um braque de amor Nesse momento e quando vamos De simulares tornar o sol do parque Vamos ao vosso papá Com um braque de amor Sensibilidade Amém. 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 Amém.